Fala pessoal, bem-vindo ao canal Black Kings. Pessoal, um videozinho breve, bem rápido. Eu recebi um convite para ir conhecer um instante de tiro lá em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E o que ocorre? Eu vou, moleque, não quero nem saber. Ô Reis, mas de onde você vai tirar dinheiro? Não sei, eu vou trabalhar, vou correr atrás, vai dar tudo certo. É um amigo meu que trabalha no Canil, na Guarda Municipal, e ele sempre fala. Ô Reis, vai dar tudo certo, viu? Certo Tiburcio? Forte abraço para você. Então, o que acontece pessoal? Já dei entrada aqui, ó. Esse é o protocolo, vamos ver se dá para ver aí pessoal. Paguei R$ 257,25 aqui, ó. Vamos ver aqui se dá para ver, espera aí. Ó, se dá para ver o QRA do bonitão, olha. Né? Dá para ver aí, ó. Certo? Já demos entrada nos passaportes. Esse é meu. Esse é o meu. Aí tem o da minha família também. E a gente, e nós iremos lá, eu e vocês, iremos lá conhecer esse stand de tiro sim. O projeto nosso é para 2020, começo de 2020, tá? Estamos em março agora. Estamos em março, vamos fazer o possível para conseguir, certo? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. O que ocorre é que nossos vídeos já foram em mais de 17 países, graças a Deus. Apesar de ter bastante gente criticando, isso é normal, não importa, né? Para nós o que importa são as pessoas que foram atingidas e que agradeceram. Nós não sabemos tudo, sabemos bem pouquinho. Mas o pouquinho que a gente sabe, a gente compartilha. Ao contrário daqueles que sabem tudo, não compartilham e criticam quem compartilha um pouquinho, né? É sempre assim. Eu queria também agradecer ao meu amigo Jalovcar, que é da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba. Um grande amigo da minha turma. Ele sempre compartilha, ele sempre entra lá, ele é inscrito no canal, ele sempre dá uma força. Eu queria dizer para ele, meu irmão, você vai sair dessa aí, viu? O Jalovcar, ele está internado, ele sofreu um acidente trabalhando na equipe de moto. Ele gosta da equipe de moto, trabalha na equipe de moto. Um cara altamente especializado, vibração total. Infelizmente, sofreu um acidente essa semana. Teve fratura de tíbia, alguns ossos da pé lá. Está internado, fez uma cirurgia ontem, né? Infelizmente, hoje é dia 8 de março. Ele fez, em 2018, ele fez a cirurgia ontem. Está se recuperando. Vai ter que fazer uma nova, uma outra cirurgia. Mas vai dar tudo certo, viu, Jalovcar? Vai dar tudo certo. Como disse nosso amigo Tiburcio, vai dar tudo certo no final. Você tem amigos, viu, meu irmão? Eu sou um deles. Sem demagogia nenhuma, você está ligado. A gente está aí à disposição para o que você precisar, falou? Pode avisar a sua esposa lá, seus filhos, ficar tranquilo. Que a gente vai cuidar de você aqui. Eu, graças a Deus, eu moro perto de onde você está internado. E o que você precisar, você sabe muito bem que você pode me chamar. Inclusive, no dia que você se acidentou, eu já fui lá te dar esse suporte aí e te informar sobre isso. Eu não estou falando aqui a primeira vez não, viu, pessoal? Eu já fui visitar ele, já fiz um QSO pessoal. Mas eu gostaria de deixar essa homenagem aí ao meu irmão, Jalovcar, da equipe de motos da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por todos vocês terem ajudado a gente. O nosso trabalho chegou longe. Em 2020, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, não da nossa, nós vamos fazer um vídeo lá e vamos passear lá. Vamos trazer para você novidades de lá, tá bom? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe, que Deus possa fazer a diferença na vida de cada um. E como diz meu irmão, que trabalha no canil da Guarda Municipal, Guarda Municipal Tiburso, vai dar tudo certo no final. Tamo junto?